O líder da RENAM, Afonso Lhacama, mudou o âmbito do seu discurso e diz que vai fazer tudo que estiver a seu alcance para assumir os destinos do país e se não conseguir, vai governar nas províncias onde saiu o vitorioso nas últimas eleições, isso depois de ter proposto a criação do governo de gestão juntamente com a FRELIM e outros partidos políticos. O estado de 25 de junho na cidade de Nampula foi palco esta tarde do Comício Popular do líder da RENAM no quadro do seu pérpulo pelas províncias das regiões centro e norte do país, com o objetivo primeiro, agradecer os eleitores locais pelo voto depositado para si e o seu partido nas últimas eleições e por fim dar a conhecer em relação ao futuro do seu partido, depois dos resultados eleitorais que deixam por terra o sonho de Lhacama de se tornar o presidente da República pela quinta vez consecutiva. Entretanto, no comício desta tarde, Afonso Lhacama decidiu mudar o discurso em resposta ao pedido do público presente no seu comício e diz que vai fazer tudo que estiver ao seu alcance para assumir os destinos do país e se não conseguir, vai nomear os governadores, administradores, nas províncias onde saiu o vitorioso nas últimas eleições. Não irei falar mais, não irei repetir, porque Nampula o maior círculo decidiu, aliás não começou aqui, começou Kiliman e Nampula. Vão me desculpar por ter falado deste tal, quem sou eu sem vocês, porque se não vocês vão me largar, fico sozinho. Vamos tentar governar todos os amigos, vamos ouvir. Contudo, Afonso Lhacama, apelidado como pai da democracia, vincou durante o comício desta tarde na chamada capital do norte, que está pronto para dar qualquer tipo de resposta em caso de provocação. A própria polícia da intervenção rápida apanhou lição esta de um dia, as fatemos, o exército apanhou lição esta de um dia, não há nenhum das fatemos capaz hoje tentar provocar a Renato. Ninguém, 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 ninguém porque perderam, perderam por completo, ninguém pode tentar. E eu estou a dizer, não estou aqui a exibir armas, não quero falar da guerra. Já que é a Ferarimo, brinca muito, já que é a Ferarimo, brinca muito, as fatemos não são filhos do Guepuza. Depois de Nampula, refira-se, o líder da Renato trabalha a partir deste domingo na cidade de Pemba, em Cabo Delicato, e fecha o seu pérpulo para a região norte do país, escalando desta feita a cidade de Lixenga, na província do Niaça. O Bispo da Diocese de Climane, D. Denis Massinga, diz que o discurso do líder da Renato Afonso de Acama sobre o governo de gestão não pode ser analisado de ânimo leve. D. Hilário Massinga chama a atenção para quem de direito poder analisar com cuidado para o bem do povo moçambicano. A abordagem do líder da Renato Afonso de Acama a respeito de um governo de gestão que tensiona a sua criação a partir do próximo ano colocou o Bispo da Diocese de Climane, D. Hilário Massinga, a chamar a atenção para que quem de direito possa analisar profundamente e ter a devida solução, sem, no entanto, criar momentos de tensão no seio dos moçambicanos. Quando foi para o voto, nós fomos votar. Estamos ansiosos, primeiro, por saber o que vai neste período em que parece que o silêncio domina mais. Estamos ansiosos em perceber. E vamos ouvindo diferentes discursos, não é? Mas eu penso que este país tem órgãos que regulam o andamento do país, o andamento político do país. E estamos esperançosos que os moçambicanos que estão encarregados de regular estas coisas se interessem. Não há que cairmos no minimalismo, onde se pensa que é um vento, há de passar. Mas é preciso analisar as coisas. Esta é a minha opinião. Analisar as coisas. Cada flor que se abre, é preciso perceber que perfume é que traz. Porque senão, depois, ou perdemos ou confundimos-nos. Então, eu penso que é o momento de discernimento daqueles órgãos que estão no país e que sabem regular estas coisas e dêem devida importância de tudo quanto se fala a nível político. Porque pode ser que a opinião da vida deste país esteja no meio disso tudo. Questionado sobre a formação de um governo de gestão, que o líder da RENAMU pretende que seja criado em Moçambique, Dom Hilario foi cauteloso na sua resposta. Não quero me pronunciar sobre isso porque eu tenho certeza que há pessoas mais inteligentes do que eu e que estudam e vê se isso é viável ou não. Então, eu deixaria isso para esses que estão a fazer esse trabalho e acredito que vão fazer bem. O apelo para os moçambicanos, senhor? Para os moçambicanos, eu continuaria a apelar pela calma, a guardar na perseverança mesmo e na calma pelos resultados que ainda não estamos muito bem informados. Nós precisamos de ter um governo e sabermos qual é o plano, como que se começa, por onde se entra. Então, tudo isso estamos ansiosos em saber. Mas que apelo verdadeiramente a guardar na calma. Dom Hilario Macinga chama a atenção para o entendimento entre os políticos no país.